Galera, aviso rapidão aqui ó, hoje eu postei dois vídeos, então quando esse vídeo aqui acabar, se você não tiver visto o outro, entra no canal aí, beleza? Porque eu postei uma lista muito legal, é nóis véi, vê tudo aí, é nóis Hoje você vai descobrir qual é o pior jogo do Playstation 2 E aí seus envenenados, cês tão beleza? Comigo não tá muito beleza não, porque hoje eu vou jogar o pior jogo já feito pro Playstation 2 Aliás, você sabe qual que é o pior jogo do Playstation 2? A gente sabe que a coletânea de jogos do Playstation 2 é muito grande mano, foram milhares de jogos lançados E tem muito jogo bom né, todo mundo gosta do Playstation 2 porque os jogos realmente são muito bons, são incríveis Mas no meio de tanto jogo lançado mano, cês podem ter certeza que tem muita bosta Foi pensando nisso que eu pesquisei e eu encontrei o pior jogo desse videogame O nome desse incrível jogo, magnífico, melhor jogo do mundo É Little Britain, The Video Game, que é um jogo baseado em uma série do Reino Unido que tem o mesmo nome Little Britain, que é uma série do Reino Unido lá Aí o que os caras pensaram? Não, vamos fazer aqui um jogo baseado nessa série que vai dar muito certo Então vamos conferir esse jogo agora Já deixa o seu like no vídeo, bora bater uns likezão nervoso aí Tamo junto galera, muito obrigado pelo apoio Ai meu Deus, e vamos jogar essa porcaria Estamos aqui então no Little Britain, que é o jogo mais cagado do Play 2 Eu vou jogar pela primeira vez, eu não sei se o jogo é tão cagado assim Mas ele é conhecido como o pior jogo do Play 2 Então vamos começar aqui ó, modo tour Nossa, tem um gordaço ali vestido de mulher, meu Deus do céu Eu não tenho os outros personagens porque eu nunca joguei né, como eu falei Então né, nós vamos ter que jogar aqui e ver qual é que é desse negócio aqui, desse jogo Vamos escolher aqui então esse gordaço aqui Olha, eu vou botar no nível médio, porque eu nunca joguei né, então eu não sei como é que vai ser Beleza gordão, cala a boca, eu não quero saber, sai, sai, sai Eu não quero saber, eu vou jogar sem saber nada Ai meu Deus Vamos lá então Como é que joga isso? Que isso? Vai, 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 como é que joga? Meu Deus Peraí, é X Meu Deus, é muito ruim o comando desse jogo Aê, aê, nossa bateu Cara, é muito ruim Nossa, o gordaço andando de patinete, velho Patinho, sei lá o nome Vai, 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 vai Ah, eu sou muito ruim Mano, é muito ruim o controle, vocês não estão entendendo Eu aperto o controle, ele responde depois de meia hora Meu Deus do céu Vamos na moral, vamos na moral Nossa, olha esse pulo realista Olha esse pulo realista Muito realista, mano Dá pra dar manobra aqui? Mano, é muito ruim A manobra, a manobra Pá Nossa, que realista Pula aqui, pula aqui Nossa Nossa, eu sou muito bom Olha só Que jogo cagado Pera aí, pera aí, pera aí Pula aqui, ó Nossa, ai Quase caí Pula, gordão Pula, gordão Mano do céu What the fuck O que tá acontecendo aqui? Vai, vai, vai Eu tô pegando esses negócios aqui O que que é isso? É a bandeira da Espanha? Sei lá o que que é isso Meu Deus Vai, 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 vai E esse barulho? O que que é isso? Fiquei surdo, mano Parece uma furadeira Sei lá Vai, pega aqui, ó Ó o gordão, ó o gordão, ó o gordão Ai, ai Ai, bati Caramba Eu não tô entendendo qual que é a lógica disso aqui, velho Mas beleza Nossa senhora Vai, pula Aí, boa Vai, 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 vai Pega esse corrimãozão Pula aqui, ó Ai, errei Vai, 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 vai Aí, ó Mano, esse barulho, velho Tem como ir mais rápido, não? Vai, 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 vai Eu quero que você vai mais rápido Meu Deus Pula aqui, ó Aí, ó Aí Pula aqui O cara pula com atraso no ar, velho Você pode reparar Ele pula Quando ele tá no chão Ele pula de novo Nossa Cai aqui Vai, 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 vai Vai, filho Vai, vai, vai Pula aqui, ó Galera, eu não sei porquê Mas os comandos do jogo São horríveis Aí, aí Eu aperto pra ele subir Tem tipo um delay No controle, tá ligado? É muito ruim, velho E tipo Eu não tô entendendo O objetivo disso aqui Por que que às vezes Fica verde o bagulho ali? Eu não entendi Que isso? Que isso? O cara mandou a manobra Tá peidando Sei lá Que que é isso? Eu não sei se eu mandei Uma manobra radical Um super poder Não sei Só sei que tá muito cagado Isso aqui Ai Caramba De novo Voltei um pouquinho aqui Mas não tem problema não Por que que ele tá pulando Tão alto agora? Eu não tô entendendo Tem pulo duplo aqui? Não, é porque o jogo É cagado mesmo É isso Vai, vai, vai Pula aqui, ó Mano, é só isso o jogo Tá repetindo tudo Ai, fiquei surdo de novo Vai, 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 vai Pula aqui Ai, bate de cara Caramba Pula aqui Ó, ó, ó Caramba, tá difícil agora Ai, ai Boa, desviei Desviei Tipo, o que que é isso Que ele tá pegando, velho? Que droga Caramba É difícil esse negócio? Esses comandos cagados Tá difícil de jogar, velho Passar aqui Ó, 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 ó Ó, 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 ó Que isso? O bancho tá muito rápido agora? Ai, ai Caramba Como assim? Ai, ai Não Nossa senhora Não acaba esse negócio Mas não Que inferno o jogo Eu não tô entendendo nada Que esse gordo tá falando, mano Ai Meu Deus É só isso o jogo Não tem mais nada Pula Pra que esses tantos de coisinha Na tela, velho? Ai, desviei Nossa, me teia agora Acabou, será? Tá acabando, não? Essa desgrama Não Ai, velho Vai, gordão Por que que o cara Tá vestido de mulher Do nada, mano? Os caras Nossa senhora Vai Vai Vamos pular aqui Do nada ele fica Molento Ai Ai, desviei É Não acaba nunca Essa desgrita, mano Meu amigo Vai, fio Essas árvores aqui Tá Meu Deus Por que que o cara Vai andar de patinete De patins Num lugar que tá cheio De cadeira E árvore, mano Ninguém faz isso Pra quê? Ninguém faz isso mesmo Vai, que desgrita Vai, 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 vai Aí, ó Vai Isso Aí, ó Pula Estira o Tony Hawk agora Estira o Tony Hawk Do Play 1 Tony Hawk eu jogava pra caramba Fio, ó Era só os corremões sinistros As manobras cabulosas Mas pelo vício Aqui nesse jogo Não tem manobra boa não, viu É só o cara peidando mesmo Vai, 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 vai Desvia dos cones aqui Essa porcaria Não acaba nunca Estou de saco cheio já, velho Eu acho que só vai acabar Quando o tempo acabar ali em cima Ali em cima A contagem regressiva Tá vendo? Vai Vai, 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 vai Vai pra frente Eu não sei o que tá acontecendo Mas só vai, velho Nossa, eu bati na árvore e bugou Vocês viram? Nossa senhora Olha que final Game over? O quê? Mas por que eu dei game over? Como assim? Por que acabou? Meu Deus do céu Ah, não Vou botar Ah, não Peraí Botei no nível mais fácil Peraí Vê o que acontece no final Porque não é possível um jogo desse Olha o tamanho da fase E o negócio não acaba, velho Vai, vai, vai O cara não corre também Vambora, vai Corre Corre Agora eu tô ficando melhorzinho Vai, 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 vai Fiquei surdo Esse bagulho vermelho ali embaixo Não tem sentido nenhum, mano Mas eu tô ficando bom, hein? Ó, ó, ó Ó, mano Tô ficando bom, velho Até agora eu não caí Que mito que eu tô, hein? Nossa, desviei Boa, rapaz Esse jogo é muito emocionante Esses gráficos realistas Essa jogabilidade é incrível Esse jogo é o melhor jogo do mundo Merece o Oscar, velho Como assim? Esse jogo não é o melhor jogo do Play 2 Ai, meu Deus Olha só Olha isso aqui, galera Nossa, é muito bom Vamos pegar esses bagulho quadrado aqui Mano, por que que eles não botaram, tipo, anel? Ai, caramba Bate Por que que eles não botaram anel? Dinheiro? Qualquer coisa Botaram uma placa Entendi até agora o que que é isso Ó, ó, ó Radical, radical, radical Não, 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 não Ah, meu Deus Meu Deus Que jogo lixo, velho Vai, desgrama Aí, ó Aí, ó Pula, 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 pula Pula Nossa, mitei agora Aí, ó Corre mãozão aqui, ó Uh Realista Uh, que emocionante Uh, meu Deus do céu Uh Vai, vai, vai Uh Vou dar emoção aqui, ó Nossa, a velocidade que eu tô, galera Nossa senhora Ai, ai Nossa Caramba Peraí Não Ai Nossa Ai Nossa Ô, foi da hora ali, velho Deu até uma emoção Deu até um frio na espinha aqui Pelo da nuca Vai, desvia Desvia, desvia, abaixa Desvia, desvia, abaixa Boa E o fim, cadê? Não acabaram? Ah 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 Comemora Ah 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 Passei Infelizmente você não conseguiu os pontos para prosseguir Tente novamente Mano Vai se ferrar, velho Que lixo Você não conseguiu os pontos para prosseguir